O furacão Maria, que deve se aproximar de Porto Rico na categoria 4 entre esta terça e quarta-feira, pode ser o maior a atingir a ilha em quase 100 anos. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Maria deve chegar a Porto Rico com ventos de mais de 215 km por hora. Atualmente, o furacão está com categoria 3 e se aproxima das Pequenas Antilhas, com ventos máximos de 195 km por hora. Porto Rico ainda se recupera dos prejuízos causados pela passagem do furacão Irma, de categoria 5. Ele não chegou a tocar a terra na ilha, porém, os fortes ventos deixaram muitos moradores sem energia elétrica. O maior furacão da história do país foi o San Felipe II, que atingiu a ilha em 1928, com ventos de até 258 km por hora.